E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Muito obrigado por tudo que vocês tem feito pelo YouTube e pelo canal Vocês estão mitando a cada dia, muito obrigado de coração, beleza? Galera é o seguinte, hoje eu vou invadir aquela parada lá do contrabandista Vou tentar fazer aquele esquema, aquela estratégia, vamos ver se vai funcionar comigo, até agora eu não consegui Mas eu sei que vários inscritos meus conseguiu através da dica que eu passei com vocês, beleza? Então vamos lá, vamos ao que interessa lá, vamos... Rapaz, eu vou levar essas paradas aqui galera, por que que acontece? A minha estratégia vai ser diferente, vai ser diferente Vamos lá, vamos botar um dirigir aqui, porque eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar a nossa estratégia, tá? Eu vou tentar fazer com que o contrabandista abra todos os baús e eu vou trazendo aos poucos pra minha casa, beleza? Não, eu vou trazer de uma vez, vamos lá, vamos clicar nele aqui, vamos botar um... Um dirigir rapidão lá, vamos lá, podia ter gastado XP, mas a gente tá com pressa, beleza? Deixa aí galera, é... no comentário de vocês aí, o que vocês acham aí, quem conseguiu fazer essa estratégia gastando poucas armas, tá? A estratégia fica correndo pra lá e pra cá esperando o camarada abrir os containers, tá? Então vamos com tudo aqui Se eu falhar galera, relaxa, valeu? Relaxa que o tubarão não tá mandando bem Vamos lá, beleza, show... opa aí, caraca Ué? Tubarão tá loucão, mano Tubarão tá loucão A torreta galera, vamos equipar esse camarada aqui? Vou equipar ele só com... com facão galera, só com facão, beleza? A torreta aqui, vamos ver se a gente consegue equipar, a gente consegue equipar a torreta Vamos lá, vamos botar logo no... nesse aqui, vamos aceitar a oferta aqui, vamos botar aqui Beleza, começou, a torreta a gente não vai botar agora pra... pra ativar ela não, tá galera? Vamos deixar pra ativar depois Quando vier a horda aqui, a gente sai sapecando o que tem direito ali, vamos que vamos Se inscreve aí no canal galera, se você não for inscrito, beleza? Conta o papoio de vocês e... Vamos que vamos, valeu, vamos que vamos que... Aqui é insanidade pura, rapaz, show... Já era, já arrancamos o cucurucu deles Beleza, show, não vai passar nada aqui, cara, não vai passar nada O primeiro container aqui é top demais, é muito fácil, é de boa Vamos ver aqui, ó, o Tom tá com... O que que eu vou fazer aqui? Depois eu descer daqui, eu vou matar todo mundo aqui E eu vou botar uma parada pro Tom comer ali, cara Porque o Tom tá sem roupa, vai morrer rapidão, né? Não tem jeito, vai morrer muito rápido mesmo Facão aqui tá mandando bem nosso facão Vamos ver aqui, hein galera, vamos ver aqui... Ih, falta muito, cara, falta muito mesmo Vamos lá, cara, vamos lá Pô, o terceiro baú demora demais Então a gente ficar rodeando ali, fica meio cansativo, né, cara? Fica meio cansativo, aí já viu, né? Já viu, beleza, show de bola, aí sim, ó Beleza, vamos lá, vamos só pegar tudo que tem direito aí Ih, moleque, aí sim, garota, aí sim Vamos ver aqui como é que tá Pá, vamos botar aqui um dividir aqui Vou botar uma comidinha ali pra ele, hein, galera? Vou botar uma comidinha aqui pra ele aqui Vou botar aqui uma cenourinha aqui, vamos ver Uma cenoura aí, tá acabando? Tá acabando, mas deve vir outra horda aqui, né? Ó, veio outra horda aqui, beleza Vamos pegar ele aí, ó, show, show de bola Vem até o gordão, galera, vem até o gordão aqui Mas tá maneiro, vamos sapecar ele aqui, ó, beleza Ih, moleque, aí sim Aí sim, ficou top Boa, boa Arrancar uma cucurucu dele aqui Vamos ver aqui como é que ficou aquele aqui Aparece a vida dele aqui Aparece 70 de vida Mas ele não tem que comer uma cenoura, né, parceiro? Tem que comer uma cenoura aí pra subir a sua vida Vamos lá pro container Vamos abrir, vamos deixar aberto aqui, né, galera? Vamos deixar aberto, tá? Olha aí, só Vem uma katana aí Tem umas paradinhas ali, beleza, show Vamos lá, não vamos ativar nossa torreta Concluído, beleza Vamos pegar o baú aqui É 1 minuto e 40 1 minuto e 40 a tarefa ali pra ele poder Pra ele poder fazer a abertura ali, né, cara? E o terceiro lá eu não vi Vamos ver o terceiro vermelho lá E vamos ver, vamos ver, galera Vamos ver se a gente consegue Porque, caraca, tá sinistro, galera Tá sinistro, show de bola Tá batendo no tom Não bate no tom, não Vem aqui no tubarão aqui Foca no tubarão Isso aí, ó, 71 ali Não gastamos nada de comida ainda Tá bonito, estamos bem na fita Vamos pegar esse otário aqui, ó Show Parte ele ali, ó Duas porradonas nele Aqui já aumenta, né, galera? Olha a quantidade de zumbi que tem De gordão que tem aqui, ó Show de bola Ainda bem que ele focou em mim aqui, ó Beleza, show Aí sim, vamos botar no automático aqui, galera Controlar aqui o... A nossa comida ali Porque já estamos com 53, né? Show Show de bola Estamos com 50, né? Ih, o tom já era O tom já vai meter o pé Com certeza vai meter o pé Beleza Tá maneiro aí, ó Ih, rapaz O facão vai acabar, hein, galera O facão vai acabar Tem que trocar o facão urgente, hein, galera? Tem que trocar urgente mesmo Beleza Show Come aí Vamos trocar aqui o facão aqui, ó Vamos trocar o facão aqui Toma aqui Beleza Toma aí um facãozão maneiro aí, garoto Toma aí um facãozão maneiro Hi, hi, hi Agora sim, galera Agora sim Veio dois gordão ali Vamos lá Vamos lá Vamos só pegar tudo que tem direito ali, ó Beleza Show Os gordão estão tudo focando em mim Aí eu estou perdendo sangue pra caraca Mas está bonito Vamos lá aqui Será? Não zerou ainda Não limpou ainda Caraca, rapaz É muita coisa Ih, o zumbi veio tudo voadão, galera Veio tudo voadão aí, ó Show Cadê? Tem que controlar a nossa comida aqui, ó Eles foram tudo no Tom O Tom vai meter o pé e já viu, né Rapaz, show Isso aí, galera Vocês não vão na torreta Tá vendo? Você não ativa a torreta Eles não vão na torreta Esse é o grande detalhe da parada, ó Vamos ver aí, ó Vamos abrir, ó Ó, tem uma parada top aí, hein, galera Tem uma parada top Beleza, show Combustível Facão, ó Tem um facão Tem um motorzinho aí, ó, galera Tem um motor Tá bonito Nós já estamos com bastante motor aqui Vamos ver aqui Facão aqui, galera Agora aqui é o terceiro Aqui eu vou meter a AK Que eu vou fazer aquele esquema Vamos jogar pra cá Beleza Vamos comer uma fruta aí Uma fruta não Pra ficar full E agora, galera? E agora? Rapaz É agora Que são elas, hein, galera Agora que são elas Dois minutos e quarenta A gente tem que fazer essa tarefa aqui, hein, galera Beleza, show Eu tinha que ter equipado a torreta Reformei a torreta aqui Beleza, show Vamos lá, galera Vamos lá A horda vai ficar vindo aqui Eu tenho que ficar rodeando essa parada aqui, ó Eu tenho que ficar rodeando essa parada aqui Beleza, show Pra eles não irem na... Isso, a moto ajudou, galera A moto ajudou Tem que ficar fazendo essa brincadeira aí Ficar fazendo essa brincadeira aí Que pertinho aqui Vai vir todo mundo Os que for rápido, galera Eu vou ter que metralhar, entendeu? Porque os gordões dá pra levar de boa Os gordões dá pra levar de boa Ó, veio mais aí Caraca, não sei como eu consegui passar aqui, hein, galera Não sei como eu consegui passar aqui Show Beleza Ó Vamos matar logo vocês Show Ih, moleque Beleza Agora vamos ficar aqui no gordão aqui O problema é que eles brotam aqui, galera E sai pegando a gente aqui, ó, galera Sai pegando a gente aqui Tamo indo muito longe Ih, 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 ih Ah, moleque Eu não posso sair do mapa, cara Beleza Caiu ali Ele caiu Esses rápidos aí que é complicado, hein, galera Esses rápidos que são complicados Beleza, ó Beleza Deixa o gordão bater na gente O que não pode, galera A gente tá mole aqui Show Arrapar a nossa vida Tá indo embora, hein, galera Beleza 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 Tá bonito aqui, ó Vamos fazer uma rodinha aqui, hein, galera Ciranda Cirandinha Vamos comer aqui Vamos comer aqui, galera Pra não morrer Caraca, é muito gordão, mano Se o gordão der uma porrada na gente Já era Ih, moleque Caiu rápido ali Não caiu rápido, não Caraca, estão surgindo muito, galera Estão surgindo muito Caraca, que que é isso, cara Que que é isso A nossa moto aqui tá ajudando Eles tinham que travar na moto também, né, galera Eles tinham que travar na moto Complicado, hein, galera Tá complicado Ih, rapaz Pô, esse errantezinho ali Aquele veloce rápido lá Tá sim O jogo tá travando, galera O jogo tá travando aqui Beleza Show Come Vamos comer agora, não Rapaz Vamos comer Vamos comer O jogo tá travando, galera Que isso O jogo ruga Hi, 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 hi Tá zoado, hein Vai ficar zoado aí pra vocês, hein, galera Vai ficar zoado aí pra vocês Beleza Show Vem mais gordão lá, ó, galera Vem mais gordão Caraca Se eles me bateram ali Já era, galera Já era Se me bateram ali Já era Rapaz Que que é isso Hi, hi, hi Come aí, come aí Cadê que o camarada não sai, galera Galera Vou ficar correndo aqui Não vou ficar atirando, não Vou ficar correndo aqui assim Beleza Show Vou deixar ele bater em mim Aqueles pequenininhos ali Batendo a gente Tá zoadão aqui o jogo, galera Tá zoadão o jogo Beleza Show E terminou, galera Acho que ele terminou, hein, galera Acho que ele terminou ali Será que o nosso bug deu certo Vamos meter o pé aqui, galera Acho que ele terminou, hein Eu acho que ele terminou Show Matamos os rápidos Então, galera Olha a estratégia é essa aqui, hein A estratégia é essa daqui, ó Pegar, meter o pé Show de bola Conseguimos, cara Conseguimos Ha, 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 ha A estratégia deu certo, galera A estratégia deu certo Vamos lá Vamos lá Vamos meter o pé Que os gordão Estão tudo vindo atrás da gente Quando a gente distanciar ali Já era Já era A gente pega lá O baú lá Abre o baú e mete o pé, galera Abre o baú e mete o pé Valeu? Abre o baú e mete o pé Não posso bater nessas árvores Essas árvores aqui quebra firma Olha isso, galera Olha isso, ó Ó, ó, ó Abre o baú Tá Vai, vai, sai Ih, galera Show Viu, galera Qual é o esquema? Qual é o esquema aqui, galera? Ha, 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 ha Moleque Deu certo a parada Tu viu? Quase não gastamos arma Top demais, galera Top demais Deu certo a parada aqui He, he, he Olha isso, galera Olha isso, ó Olha o que eu peguei aqui Show, show de bola O que a gente vai fazer aqui, ó Vamos pegar a nossa moto aqui, ó E vamos meter um dirigir aqui He, he, he Show de bola, galera Show de bola Vamos fazer o seguinte Vamos sair do mapa aqui Eu não vou em casa agora, não Eu só quero fazer um teste junto com vocês Beleza? Vamos nessa floresta aqui Vamos colocar Vamos nessa daqui, não Essa daqui é carne de pescoço, né Vamos em casa aqui Vamos botar um correio aqui rapidão Vamos em casa Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui Que eu vou pegar e vou voltar automaticamente Que eu quero ver como é que fica o zumbi lá, valeu? Como que fica o zumbi lá? Vamos voltar lá Vou botar o correio aqui de novo lá Show de bola A gente vai pegar e vai encerrar o vídeo, hein, galera Vai pegar e encerrar o vídeo Que é só pegar as paradas E correr Tem que ser rápido, né, galera? Tem que ser rápido O baú vermelho eu ainda tive que abrir ele O outro tá aberto já Mas não sei se... Ó, tem que ficar esperto aqui, hein, galera Tem que ficar esperto aqui Rapaz, deu certo o esquema, hein, galera Tubarão mitou aqui, ó, 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 ó Geraldo esperando a gente, galera Geraldo... Mete o pé, mete o pé Ih, quase tomou, galera Travou aqui, viu? Caraca, rapaz É muito zumbi, galera É muito zumbi Show de bola mesmo Beleza Quem é isso aqui? Ah, não Tá certo, tá certo Tá certo Beleza, show Cadê? Tem zumbi lá dentro, hein, galera Tem zumbi lá dentro Beleza, tem zumbi lá dentro Ó, matou todo mundo ali, ó Show de bola Vamos meter o pé pra cá de novo Hi, 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 hi Vamos dar a volta aqui, galera Que eu vou tentar abrir aquele baú lá Não vou tentar abrir aquele baú lá, não, cara Vou deixar passar Vou deixar passar Que é o nosso objetivo Nós conseguimos aqui, galera Você que não tem arma Faz esse esqueminha aqui, ó Bota essa roupinha aqui de leve Ó, eu gastei cinco Seis kit médicos aí, galera Seis Entendeu? Vocês vão conseguir também, ó Vamos chegar aqui perto da nossa... Da nossa moto aqui, ó Que os caras vão vir tudo aqui em cima da gente aqui, ó Ó, 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 ó Tudo querendo bater na gente aqui, galera Tudo querendo bater... Caraca! Que isso? Vamos meter Come Show, galera Show Top demais, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa no comentário o que vocês acharam da estratégia Agora deu certo Tamo junto Abração Foi! E aí